Professor Eduardo Barroca já está aqui, eu vou pedir ao Pedro Henrique Gerinho, por favor, que abra a coletiva. Tá bom, muito obrigado, Álvaro Barroca, um grande abraço, aqui é o Pedro Henrique Gerinho, da Rádio Band News FM. Estamos ao vivo nesse momento, Barroca, aqui na grande jogada. Eu gostaria de pedir a permissão, para antes do jogo contra o esporte, que é uma partida importante que o Atlético tem pela frente, eu quero tocar um assunto que foi assunto aqui no futebol goiano, neste final de semana e no início desta semana. Ontem você, inclusive, pela sua capacidade, você esteve na CBF ontem ministrando uma palestra para os demais técnicos. Nenhum da sua classe ontem acabou aqui no futebol goiano, chamando muita atenção, que foi o pintado no Goiás, pelo fato dele ter buscado surpreender um adversário fazendo uma situação diferente, trocando o nome de um jogador. Eu quero saber de você, como técnico também, como você vê esse tipo de situação? Qual a sua opinião de um treinador procurar surpreender um adversário? Isso já aconteceu com você na sua carreira e o que você pretende fazer para surpreender o esporte nesta rodada da Série A do Brasileiro? Boa tarde, é o Pedro Henrique Gerinho, da Band News FM, estamos ao vivo, Barroca. Boa tarde, Pedro. Mais uma vez, um jogo muito difícil, os jogos da Série A nunca são fáceis, o esporte é uma equipe que tem muito bons jogadores do meio para frente, jogadores com capacidade de decisão, só ver a história, Thiago Neves, André, Neilton, Everaldo, jogadores com capacidade de decisão histórico na Série A muito bom, uma equipe que se manteve na Série A no ano passado, fez um campeonato bom. O Humberto também dispensa comentários, treinador campeão da Série B, um treinador que eu respeito bastante. A gente, mais uma vez, vai precisar jogar no nosso limite para conseguir ser competitivo, como a gente vem tentando ser na maior parte dos jogos, trabalhar tentando dar maior desenvolvimento à individualidade dos nossos jogadores e, coletivamente, os jogadores têm se entregado muito àquilo que a gente tem combinado. Então, não existe nada diferente disso que a gente vai fazer, porque é assim que a gente está trilhando e é assim que a gente deve trilhar durante toda a competição. Tenho falado muito nisso, tentado ser linear a maior parte do tempo em cima de desempenho, de rendimento. Naturalmente, eu acho que a gente vai colher bons frutos se a gente conseguir colocar em prática isso. E sobre a tua primeira colocação, até te peço desculpa porque eu não tive ciência do que você está falando. Nesse último período aí, tive bastante focado nos compromissos que a gente tinha. Então, não tenho propriedade para entrar num assunto que eu não tenho ciência e não domino. Natália Freitas. Boa tarde, Eduardo Barroca. Natália Freitas, da Rádio Sagres. Na última entrevista com o coletivo, até numa pergunta que eu fiz, você revelou que poderia contar, talvez, com o João Paulo para esse jogo de amanhã. Natália Freitas, queria saber se isso se concretizou e além do João Paulo, o Ronald também vira uma opção para você para esse jogo contra o esporte? Boa tarde, Natália. O Ronald não, o João Paulo vai treinar, mas a gente ainda vai precisar olhar o treinamento dele hoje para ver se vamos poder contar com ele ou não. Tenho estado bastante feliz com a competição interna dos jogadores, tenho falado muito sobre isso. Espero que, independente de quem seja convocado, independente de quem inicia a partida e quem entre no decorrer dela, que todos os jogadores continuem com esse espírito que estão, com essa dedicação que estão. Com certeza a gente vai colher os frutos disso. Um abraço a todos os companheiros aqui, um abraço ao Álvaro. Barroca, até que ponto é importante a gente criar uma situação, o Atlético criar, você cria essa de prestigiar um jogador que vai bem no jogo. Existe uma ideia para cada jogo, cada jogo tem uma história, mas, por exemplo, fica difícil para o treinador mexer na estrutura e no time que ganha, e que ganha jogando bem, e como que fica a situação do treinador quando isso acontece, mesmo contando com os jogadores que retornam. E uma pergunta direta, essa é uma colocação, e a outra é direta, a questão do Lucão. Lucão ganhou a posição agora, certo, Marroca? Boa tarde, Bruno Daniel, Rádio Bandeirantes, Feras do Esporte. Vamos falar com você. Boa tarde, Bruno. Tenho falado sempre que uma das premissas básicas do meu trabalho, que eu não abro mão, é competição interna forte entre os jogadores. Eu sempre falo que o jogador de futebol tem três competições que ele precisa vencer. Uma é a dele com ele mesmo, de treinar melhor a cada dia, de encontrar melhores números pessoais. A segunda é a competição interna dos jogadores da mesma posição. É o Fernando Miguel com o Maurício, é o Lucão com o Zé Roberto, é o Arnaldo com o Dudu, é o Igor com o Nathanael, com o Arthur Henrique. Essa competição tem que estar sempre viva, na minha opinião, e eu como treinador deixo essas competições sempre vivas. E a terceira, obviamente, e a mais importante, é chegar na hora do jogo, a gente ter capacidade de transferência. A segunda competição eu estou extremamente satisfeito aqui no Atlético. Está sendo difícil escolher quem inicia, porque eu tenho tido aí um grupo de jogadores muito comprometidos, muito dedicados. Os jogadores estão entrando, estão entrando muito bem no jogo. Só para dar um exemplo, a gente tem o Arnaldo aí no último jogo, que entrou num jogo dificílimo, entrou bem pra caramba numa posição mais à frente. Eu poderia citar outros jogadores aqui, que entraram no decorrer da partida. O Pablo entrou bem pra caramba contra o Grêmio também, o Zé entrou muito bem. A gente tem que escolher, pautado em critérios e coerência, a gente tem uma sequência muito grande de jogos, pouca recuperação, especificidade do adversário. Mas eu tenho muita segurança que, independente de quem a gente escolher, vai dar conta do recado, porque o grupo tem dado sinais aí de muita força. Alex Rodrigues. Professor Barroca, boa tarde. Bom estar falando com você mais uma vez. São duas situações recentes que eu queria abordar com você. Primeiro até, a título de curiosidade mesmo, quando a médica divulgou que o senhor estava ministrando o curso, a palestra lá da licença da CBF. Fiquei muito curioso pra saber qual tema que foi ministrado pelo senhor. Queria que o senhor falasse, se tivesse essa condição pra gente, sobre qual teria sido esse tema. E queria abordar com você também, uma situação que o Adson já confirmou, sobre dois jogadores que estão chegando. O atacante Toró, que estava no esporte. E também o Meia Gabriel, que estava no CSA. O que você já sabe, o que imagina aí que esses jogadores vão poder acrescentar. O Alex Rodrigues, da Rádio CBF. Boa tarde, Alex. Sobre a aula, eu fui convidado pela CBF pra falar pros treinadores que estão fazendo a licença A, que é a licença que credecia eles a trabalhar em campeonatos nacionais, sobre modelo de trabalho no futebol profissional. Tudo que envolve a função do treinador, não só a questão do jogo, mas a relação com a comissão técnica, com a direção, a estruturação de treinamento, a escolha de jogadores. Tudo que envolve o trabalho do treinador de uma equipe de Série A no futebol profissional. E foi esse o meu tema. Sobre os reforços, a informação que eu tenho aqui, próxima, é que o Toró realmente está muito próximo. Já em procedimento final aí de estar junto com a gente. Ainda não está junto, mas provavelmente deve acontecer. E sobre o Gabriel, eu não tenho nenhuma informação específica ainda pra compartilhar com vocês. Humberto Castro. Ô, professor Barroca! Humberto, PUC TV, sétimo colocado, hein, professor? Treze pontos coladinho ali na faixa da Libertadores. Tem dois jogos contra equipes abaixo ali do nível. Esporte e juventude. Você faz projeção jogo a jogo. Mas com essa sequência aí, Barroca, dá pra subir na tabela? Qual que é a projeção aí? Boa tarde, eu vou continuar 100% no jogo a jogo, momento a momento. Antes até de pensar no jogo de amanhã, hoje a gente tem que fazer um grande treinamento. A gente tem que recuperar ainda fisicamente esses jogadores que jogaram em Porto Alegre. Um jogo muito difícil, de altíssima intensidade. O jogo foi tarde, a gente foi dormir tarde. Os jogadores hoje ainda sentem a fadiga tardia do jogo. Então, antes de pensar até no jogo de amanhã, foco no melhor treinamento de hoje, no melhor ajuste. E amanhã pensar no passo a passo, a melhor preleção, melhor aquecimento, iniciar o jogo muito bem. Porque o Campeonato Brasileiro não te proporciona ficar pensando muito à frente. Não existe nível de adversário baixo na Série A do Campeonato Brasileiro. Qualquer jogo que você jogue é um jogo muito difícil contra adversário organizado, contra times com tradição e contra jogadores muito bons. Então, a nossa postura vai continuar sendo essa aí até o final do campeonato. Pessoal, eu vou finalizar a coletiva com a pergunta do Jânio José, do Jornal Popular. Ele pergunta ao Eduardo. Boa tarde, Eduardo. Após a vitória sobre o Grêmio, o Atlético volta a ser uma equipe que transmite segurança e que retoma a linearidade esperada na competição? Da minha parte, eu nunca tive dúvida sobre a segurança desse time. O que foi fora da curva da gente nesses dez jogos. Foram 25 a 30 minutos do primeiro tempo contra o Atlético Mineiro. Talvez 25 minutos fora da curva em que a gente não se encontrou. Coletivamente, a gente não foi tão bem. E o Atlético acabou tirando um proveito desse momento. Fora isso, o time do Atlético sempre foi regular, linear. Sempre atuou de uma forma muito clara. E, obviamente, que a vitória é importante para trazer segurança. O ambiente de futebol, ele vive desse tipo de segurança. Essa vitória traz coisas muito boas. Mas a gente precisa também ter a capacidade de virar a chave e saber que logo, logo, já tem um outro desafio muito grande. E é assim que a gente vai trabalhando aqui. Momento a momento, passo a passo. Atento aos pequenos detalhes no nosso processo de preparação. Se preparar da melhor forma. A nossa vontade de se preparar, ela precisa ser maior do que a nossa vontade de vencer. Tenho falado isso com os jogadores. A nossa vontade de se preparar, ela precisa ser maior do que a nossa vontade de vencer. Naturalmente, a gente se preparando bem, estando concentrado, treinando bem, conhecendo bem o adversário, iniciando o jogo bem. As coisas vão andar bem para a gente. Obrigado, pessoal. Natália Freitas. Oi, Lucão. Boa tarde. Natália Freitas, da Rádio Sagres. Rapaz, queria saber como é que está a sua expectativa, o seu segundo jogo como titular. Você chegou aí, lutou no dia a dia, ganhou a posição de titular. Qual que é o sentimento aí, Lucão, que você está para entrar em campo mais uma vez como titular com a cabeça do Atlético? Boa tarde, Natália. Não, acho que venho trabalhando para isso, independente se vou começar titular ou não. Eu me dedico, trabalho dia a dia para estar dando o meu melhor nos treinos, nos jogos. E se for da opção do treinador do Barroca me colocar como titular, vou dar o meu melhor para a gente estar podendo sair com as vitórias. Bruno Daniel. Boa tarde, Lucão. Um abraço para você. Muito sucesso para você aí na sua caminhada como titular no time do Atlético. Eu vi você entrando em vários jogos, né, antes de ter aí uma oportunidade realmente como titular. E a bola bateu na trape, a bola às vezes não saiu daquele jeito que você gostaria na finalização. E é claro que você é um cara jovem que está buscando o seu espaço no futebol brasileiro. Esse gol era o que você precisava para realmente deslanchar com a camisa do Atlético, alcançar uma sequência de jogos, de partidas, para mostrar o seu verdadeiro futebol? Vamos falar contigo, Bruno Daniel, Feras do Esporte, Rádio Bandeirantes. Boa tarde. Então, acredito que o gol é muito importante, sim, para pegar uma sequência de jogos. Mas o mais importante é não desistir, apesar da bola não ter entrado nos jogos passados. Ter sido difícil, bola na trave, bola passando perto do gol. Eu não abaixei a cabeça, eu continuei trabalhando forte e fui coroado com esse gol contra o Grêmio. Espero estar podendo ajudar nos próximos jogos para a gente estar conseguindo muitas vitórias. Alex Rodrigues? Ô, Lucão, é o Alex Rodrigues da Rádio CBN, rapaz. E, assim, se a gente for pegar aí o histórico dos últimos centroavantes que jogaram pelo Atlético, campeonatos nacionais, tem uma rapaziada aí que se destacou bastante, né? O Mike foi muito bem naquela Série B, fazendo gols importantes. Temos aí também o próprio Renato Kaiser, no início do Brasileirão Passado, se destacou, foi para o Atlético Paranaense, né? Temos outros exemplos do Júnior Brandão, também, na primeira passagem que foi para a Europa, né? Rapidamente. Você se vê nesse nível, nesse potencial também, de fazer aí um grande início de campeonato brasileiro, uma grande temporada e, quem sabe, daqui a pouco, está chegando num grande clube, um clube maior que o Atlético, um clube da Europa também, Lucão? Ah, sim, com certeza. Teve grandes jogadores que passaram aqui pelo Atlético. Acredito que é um degrau de cada vez. Vamos buscando, trabalhando e melhorando para poder fazer um bom campeonato pelo Atlético. E, consequentemente, se for vir alguma proposta da Europa, a gente tem que analisar certo, mas estou muito feliz no Atlético e espero dar uma sequência boa nesses próximos jogos. Humberto? Ô, Lucão! Humberto, o PUC TV, um abraço para você, meu irmão! O jogo amanhã contra o Esporte. O time pernambucano não está bem, não, hein? Você está na expectativa de aproveitar esse adversário para dar uma deslanchada nos gols ou não? Independente da situação que vem vivendo o Esporte, acredito que eles têm uma boa equipe e tem jogadores muito bem qualificados. E sempre é uma boa oportunidade para estar aproveitando. Independente da equipe, a gente tem que entrar nos jogos e estar buscando o nosso melhor. Acho que a equipe vai se preparar bem para chegar contra o Esporte e fazer uma boa partida. Rodrigo Castro? Fala, Lucão! Beleza! Então, eu queria que você falasse assim, mesmo muito jovem, você teve experiência fora do país, jogou lá no Braga. Eu queria que você falasse disso, se essa experiência também está te ajudando na adaptação para a Série A. Sim, tive a oportunidade de estar atuando pelo Braga. Foi uma boa experiência, apesar de não ter feito muitos jogos, mas apesar disso, foi uma boa experiência. Acredito que tem ajudado, sim, nessa adaptação para jogar a Série A. Acredito que todo desafio que o jogador passa pode servir de aprendizado para ele buscar novas coisas. Lucão, para finalizar a coletiva, eu vou fazer a pergunta do Jânio Gisele, do Jornal Popular. Ele pergunta a você, Lucão, você se sente mais seguro após o primeiro gol na Série A? Qual a sensação de fazer um gol pela primeira vez em uma competição tão difícil? Com certeza, eu vinha buscando esse gol em alguns jogos. Acredito que a partir do momento que você balança as redes pela primeira vez, vem um alívio, uma sensação muito boa. E estou muito feliz de estar marcando esse primeiro gol com essa camisa do Atlético. Muito feliz de poder estar jogando e espero que saia vários nesses próximos jogos para poder ajudar a equipe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.